Bom dia, turma! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde e boa noite pra quem é da noite. Tô aqui com mais um, não é passo a passo, gente, é apenas um esclarecimento, tá? Muita gente confunde as coisas e muita gente não sabe que existem outros materiais pra você fazer estruturação naquilo que você quer fazer. Por exemplo, bolsa, que você precisa fazer uma estrutura pra ela ficar em pezinha, você coloca estrutura em outras coisas também. Por exemplo, eu fiz agora um vídeo de protetor pra cima do fogão e pro vidro, aquilo também é estruturado. O que eu fiz também de porta-garrafa pra geladeira também é estruturado. Então, tem várias coisas que a gente faz e que leva uma estruturação pra ele ficar mais resistente, tá? Então, eu vim apresentar pra vocês aqui alguns materiais que podem ser usados pra dar estruturação nas coisas, tá? O mais conhecido dentre todos é a manta R1 e a manta R2, né? É esse negocinho aqui, ó, tá? A R1, gente, ó, presta atenção que muita gente não sabe a diferença. A R1, ela só tem cola de um lado, tá? Manta resinada, tá? E tem cola de um lado, então ela é U, tá? Quando é a manta R2, ela é manta resinada 2, por quê? Tem cola dos dois lados. Essa aqui é a R1. Não sei se dá pra vocês verem, tá? Ela é ásperazinha aqui. E desse lado aqui, ó, ela é um algodãozinho, ó, tá vendo? Se fosse uma R2, ela teria a mesma estrutura que tem aqui, ela teria aqui, tá? Ela seria áspera também. Então, aí está, R1 e R2, que serve pra várias coisas, pra várias estruturações, no que você quiser, tá? Tem também o forro bel. O que é o forro bel, gente? É, isso aqui, ele parece com um feltro, tá? Mas não é, tá? Ele é muito mais estruturado, tá? Do que a manta, porque a manta, você passa o ferro, ela, como eu posso dizer assim, ela mingua, tá? Ela diminui a sua densidade, tá? Já o forro bel, não. Você vai botar o ferro, porque ele não tem cola, tá? Em nenhum lado. Ele já é mais encorpado, tá? Então, você precisa, pra trabalhar com ele, normalmente, a pessoa precisa trabalhar com a cola temporária, tá? O que que é cola temporária, meu povo? Olha aqui, a colinha temporária, tá? O que que acontece? Pra você fixar o tecido aqui, pra ele não andar, você vai aplicar a colinha temporária e colocar o tecido. Não coloque o ferro, porque diferente disso aqui, aqui já tem cola, tá? Então, você coloca o tecido, pra cola segurar o tecido, tá bom? Aqui não, aqui você vai botar uma cola que não está endurecida e vai colocar o tecido. Se você botar o ferro, descola, tá? Então, não coloque o ferro quente aqui depois que você passar a cola. Depois de secar, tudo bem, gente, mas antes não, tá bom? Então, esse é o forro bel, tá? Ele é muito mais estruturado, tá? Quando você quer fazer uma bolsa mais encorpada. Mas, gente, olha só, forro bel, tá? Pra fazer bolsa ou qualquer outra coisa que tem que levar muita dobra, é muito difícil dele passar na máquina doméstica, tá? Porque ele fica muito grosso, olha. Tá vendo? Ele fica muito grosso. Aí aqui ainda vem o tecido em cima, às vezes ainda vem a dobra do tecido aqui. Então, fica muito difícil, tá? Eu já fiz algumas bolsas com forro bel, mas eu fui na máquina assim. Quebrei umas duas ou três agulhas, tá? Mas eu tive que ir na manivela. Não dava pra ir no eletrônico, não. Tive que ir assim, ó, passando nas dobras, tá? Principalmente quando você faz embaixo caixinha de leite, né? Porque aí na hora de você fechar, é um bololô aqui danado, tá? Então, esse é o forro bel, pra quem quiser mais estrutura e tiver uma máquina industrial, tá? Aí nós temos uma coisinha mais leve, tá? Por exemplo, eu uso a entretela, tá? De papel, não a de tecido, porque a tecida é muito cara, não dá não. Tá? Então, eu uso a de papel, a entretela, que é aquela coisinha fininha, tá vendo? Ó, quase dá pra me ver do outro lado, né? Então, ela tem cola de um lado só, é um papel, entretela de papel, tá? Eu uso pra aqui, ó, por exemplo, ó, essa alcinha aqui, ó. Eu dei uma estruturazinha nela, porque se eu deixasse só no paninho, no tecido, ia ficar muito molenga. Então, em vez de botar uma manta também pra ficar mais grossa, eu botei a entretela. Aqui, ó, pra baratear essa bolsinha aqui, né, que a cliente me pediu. Então, pra baratear a bolsinha, pra fazer esse bolsinho aqui, eu não usei a R1, tá? Não usei. O que que eu usei? Eu usei entretela, tá? Porque, ó, tá vendo? Elas dão uma estruturadinha. Se não tivesse colocado nada, ia ficar aquela coisa assim, meia caidinha, tá? Então, você também pode usar pra uma coisa que não precise de muita resistência. E é baratinha. É R$1,80 o metro. Gostou do preço, né? Imagina aí na sua terra, pode ser menor, porque aqui no Rio de Janeiro é tão caro. Né? Então, R$1,82, R$62, Maria. Não chega a R$2,00 o metro, tá? Então, você pode dar estrutura na sua bolsa também com esse. Não pra colocar aqui. Pra colocar aqui, vai ficar uma bolsa desmilinguida. Eu já fiz. Ficou parecendo assim um... Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Ficou feio, né? Olha só, aqui a casa ficou. Ficou assim, meia. Tá? Sabe? Não fica nem em pé, ó. Tá vendo? Não fica nem em pé. Porque o fundo, não dá pra você fazer um fundo direito, ó. Tá vendo? Ela não fica em pé. Não fica. Tá vendo? Eu fiz ela toda entre tela. E não deu. Tá? Não deu. Não deu. Ficou muito rojinho. Tá? Então, ó. Você faz só peças assim, acessórios, assim. Não a estrutura. Essa estrutura aqui, ó. Pra você ver, ó. Ela tá em pézinha, tá direitinho, ó. Ó. Tá? Por quê? Porque ela tem a manta. Sem a manta, babou. Tá? Eu fiz com manta. Tá? Essasinha aqui. Mas tem muita gente que usa um outro material que eu descobri agora. Mas esse material parece que já é bem antigo. Né? Então, gente. Ele é um plástico. Tá? Ó. Ele é um plástico. Desse lado aqui, ele é porosozinho. Olha. Ele é poroso. E desse lado aqui, ele é liso. Tá? O nome dele é Duratran. É. Duratran. Muita gente tá fazendo bolsa com este tipo de material. E fica uma estrutura ótima, gente. Fica um pouco mais mole do que a manta. Tá? Mas dá uma estrutura boa. Pode fazer. E se for mais barato que a manta, né? Aqui na minha terra, infelizmente, tá o mesmo preço da manta. Tá? A manta R1 aqui tá na faixa de 10,80 metro. Isso aqui tá na faixa de 11. Então, 12. Regulou mais ou menos o mesmo preço. Então, pra mim, eu prefiro trabalhar com a manta porque fica mais fácil de costurar. E muita gente não gosta de costurar plástico. Porque ele é um plástico. Ele tem um outro nome. Ele também é um nylon 600. Tá? Caso você não encontre pelo nome Duratran, então você procure nylon... Nylon... Oi! É? Tá. Ah, pô. Nylon 600. Tá? É... Loja de estofado, né? Que faz... Vende material pra estofar. Loja de plástico, que vende material térmico também, essas coisas. Vende esse plástico. Tá? É só pedir Duratran ou nylon 600. Tá? Vende a metro também. Entendeu? Então, muita gente tá usando esse plástico também. Descobri agora. Mas não... Eu não me adecoei muito a ele, não. Eu até tô usando ele. Pra dar uma estrutura, me pediram uma marmita. Né? Olha a marmita que me deram. Pra usar de... De... Modelo. Né? E não querem que eu desmonte ela, não. Pra pegar esse tamanho certinho, não. Porque... É... Como é que diz? É... Ai... Como é que uma coisa assim é muito importante pra nós? É... 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 Tem... Tem... Ai... Tem o lado sentimental. Você acredita que isso aqui tem o lado sentimental? Pois é, né? É o lado sentimental do pessoal. Né? Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo ela térmica. Então, eu usei, ó... O tecido principal. No meio tem a manta pra dar estruturação. E aqui é o tecido térmico. Tá? Quer dizer, a manta... Não, não usei a... É, eu usei a manta. Eu não usei o... O... Na Elon 600, não. Eu usei a manta. Tá? Por quê? Porque eu acho mais fácil de trabalhar, gente. Vocês podem optar por esse plástico aqui. Porque eu acho que vai dar certo também, entendeu? Acho não. Tenho certeza que vai dar certo. Né? Mas eu não me adaptei. Eu gostei da minha plantinha. Olha, minha plantinha. Eu adoro a minha plantinha. Tá? Mas eu tô dando essa aulinha pra vocês rápida. Pra vocês entenderem a diferença. E como vocês podem estruturar o produto. Tá bom? E... Era só isso que eu tinha pra dizer pra vocês nesse vídeo. Vaptivult. Tá? Vou pensar em outras coisas assim também, interessante. Pra mandar pra vocês. Tá bom? Não deixe de compartilhar. Compartilhar. Eu sei. Eu nunca sei se é pra baixo ou se é pra sempre. Ah, não. Aqui tem as abinhas. As ab... Aqui. Aqui. As abinhas pra vocês verem outros vídeos meus. E aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui. Aqui. Inscreva-se. E não deixe de dar um like. Tá bom? Turma. Foi ótimo estar com vocês. Mas ó. Tô indo. Beijo. Lindo. No coração. De todos vocês. Fui.